A MobiMaison é a líder a concretizar e a realizar cozinhas de sonho. Trabalhamos com o cliente desde o primeiro momento. Somos especialistas, mas o cliente é o autor do sonho. Na MobiMaison vamos para além do que achava possível. E por cada sonho, como cada cliente, é diferente personalizamos o nosso trabalho e orçamentos de encontro às suas necessidades. Na MobiMaison somos o parceiro ideal do seu projeto. A MobiMaison é o primeiro momento. É mais do que ter este rol de show cá, em que eles estão a fazer várias dinâmicas e a promover, a divulgar todas as iniciativas que têm. Esta iniciativa, isto é o público-alvo? São alunos de equidades? Essencialmente a ensino secundário. Estão várias escolas envolvidas do concelho, que já passaram cá ontem, que vieram hoje e que realmente estão aqui a tomar conhecimento de todos os projetos que podem ser desenvolvidos internacionalmente. Os jovens, os nossos famalicenses, têm este interesse nestes projetos que saem fora do âmbito daquilo que é um ano letivo normal? Sim, sim, têm interesse, ainda para mais, porque muitas das escolas do ensino secundário já têm também projetos a Erasmus+, e nada mais do que a Agência Nacional, a Erasmus+, Juventude, Desporto e o Corpo Europeu de Solidariedade, a estar cá nessa dinamização. E então também temos cá vários projetos no âmbito do ambiente, transformação digital, também temos de inclusão e diversidade, e por isso eles podem aqui realmente ter aqui uma oferta grandiosa, em que podem também se candidatar e ter várias experiências internacionais. Então as expectativas foram superadas nestes dois dias? Sim, penso que sim, penso que sim, penso que sim. Eles têm demonstrado muito interesse, de facto, e também têm estado surpreendidos com as ofertas. Legenda Adriana Zanotto